Olá, meus amores! Estou começando pra vocês mais um vídeo aqui no canal, meus amores! Tô toda trabalhada na dona de casa hoje, né? Por quê, gente? Porque eu tô aqui fazendo almoço e vim parar pra poder tá gravando pra vocês umas coisinhas que chegaram, tá bom, meus amores? O vídeo, então, vocês estão vendo aí que é de recebidos. Eu quero convidar você a ficar até o finalzinho desse vídeo, deixar like, comentar, compartilhar. Não esqueça de me dizer de onde você está me assistindo, qual cidade, né? Estado. E você que não é inscrito, eu te convido a se inscrever nesse canal maravilhoso pra você não perder os vídeos novos, tá ok? Aí, ó, é toda hora, assim, criança no meu pé. Mamãe, limpa, limpa, o nariz tá escorrendo, sabe? É desse jeito, gente, vida de dona de casa. Alisson, não faça barulhinho aí no fundo, por favor, e não sacode a mesa. Tô super na correria, gente, mas parei pra poder gravar pra vocês, porque aqui é assim, o recebido chega, já tem que logo abrir, né, pra poder tá usando, ou quando é coisa de criança, a criança já quer logo pegar e eu também, quando é coisa pra mim, já quero logo usar. Então, não tem jeito, eu tenho que gravar assim que chega, senão depois eu não consigo mais, tá ok? E, meus amores, nós estamos encaminhando agora para o inverno, né? E nada melhor do que você aproveitar pra poder comprar as coisas que você vai precisar na próxima estação, porque o preço cai. E olha o que o meu esposo comprou, minha gente, a gente já tinha um desse, tá? Olha isso, gente! Só que as crianças tinham quebrado o que a gente tinha, né? Aí a gente, o idêntico, gente, o que a gente tem, ele tá ali ainda, tá funcionando, mesmo com a hélice faltando duas pás, de tão bom que ele é, pra vocês verem. E a gente pagou naquele há mais ou menos três anos atrás, nós pagamos trezentos e quarenta reais, gente. E esse aqui, gente, olha só, o ventilador Arno, deixa eu colocar aqui pra eu mostrar pra vocês na caixa. Ai, gente, olha só, é o ventilador Arno, tá? Ele é o Turbo Force 2 em 1, ele tem, gente, 40 centímetros, tá? São seis pás pra fazer vento e ele serve pra mesa, né? Pra mesa, pra chão, assim, e pra parede. Gente, esse ventilador, ele é maravilhoso, gente, ele venta muito e ele tem baixíssimo ruído. Pouco barulhento, não faz quase nada de barulho, então não incomoda dormir. E ele é ótimo, gente, é muito resistente, ó. Ele tem inclinação acionada por um botão, assim, na lateral. Ele tem grades aerodinâmicas, né, que são mais seguros para as crianças. É de fácil montagem. Ele tem uma oscilação horizontal de 80 graus, tá? Que vai tanto pro lado e pro outro ele gira bem. E tem 20% de economia, gente, de bateria, tá? Muito bom. Sabe o quanto que o meu esposo pagou, gente, nessa loja da Shopee? Apenas 180 reais. O preço dele lá, geralmente, é 199 promocional. E aí ele ainda conseguiu um desconto e saiu a 180 reais, gente. Só que, assim, acaba rápido, tá? Então, eles sempre colocam mais no estoque, mas acaba muito rápido. No dia mesmo que o meu esposo pediu, só tinham três disponíveis. Mas eles estão sempre colocando mais no estoque. Então, você que esteja precisando aí de um ventilador barato e que seja bom, de qualidade, gente. O link tá aqui na descrição, tá? Pra vocês que tenham interesse. O link tá na descrição. E chegou também, gente, ó, isso aqui. Ninguém me ligando. Chegou também, ó, esse recebido aqui. Isso aqui, gente, é um presente pro meu filhinho, que vai fazer três anos agora, final de semana. E ele foi, a gente foi na casa de uma prima, chegou lá, tinham essas pecinhas. E ele ficou, tipo, muito tempo impertido brincando. Eu tinha muita dessas peças aqui em casa e eu acabei jogando fora, gente. Porque os meninos deixavam tudo espalhado. Eu doei as que estavam boas e as que estavam quebradinhas eu joguei fora. E agora, meu menininho de três anos tá precisando pra poder brincar. E olha só, gente. Gente, 350 peças, olha. Apenas 40 reais, gente. 350 blocos com a bolsinha, olha. Resistentes, tá? Tem blocos de todos os modelos. Tem redondinho, tem retangular, quadrado, alto, baixo. Tem rodinhas, tem telhadinhos pras casinhas. Ai, gente, vale super a pena. O link também está aqui na descrição pra você que queira adquirir, tá? E assim que chegar mais recebido, eu filmo mais. Meus amores, chegou mais aqui uns recebidos? Gente, chegou... Esse perfume aqui, gente, que eu ganhei do dia dos namorados, tá? É o Body Vanilla da Victoria's Secrets. Gente, esse perfume aqui é um dilema, porque tem muito pirata por aí. Muito assim, é falsificado. E eu consegui encontrar ele original, depois de muita pesquisa. Porque uma colônia dessa aqui, gente, na verdade não é nem colônia. É Body Splash, tá? Um Body Splash desse aqui custa cerca de R$199,00. Às vezes numa promoção R$189,00. E eu consegui numa loja da Shopee, que tem várias fragrâncias. Essa aqui é a melhor. Depois dessa tem a Amber Romance, que é maravilhosa também. Mas essa aqui é a melhor de todas. É baunilha puríssima, gente. Muito cheiroso, muito cheiroso. E original, tá? São 250 ml. Ó, tem o número de lote aqui pra você pesquisar a originalidade. Ó, vem todos os... Os... É, negocinho aqui que comprova, né? A originalidade dele. Uma loja super de confiança. Por apenas, gente, R$135,00, tá? Sem é frete. Chega num prazo bom. E esse aqui eu ganhei. Já estava em busca dele, né? Pra comprar. Mas aí... Hum, meu esposo me deu, gente. Tô com muito ciúme do meu perfume. Não gosto nem de passar de tão bom que ele é. É o meu preferido de todos esse aqui. Tenho três que são os meus preferidos. Esse, em primeiro lugar. Em segundo, é o da Relô... Da... Ah, esqueci o nome dela. É o Relô Relô. E em terceiro, é o Ilia Secreto. Aí, se você quiser adquirir, o link tá aqui na descrição. A gente fixa muito, tá? Muito bom. E também chegou, ó... Essas três bermudas. Que é tipo daquele tecido elastano. Que é pro meu filho, de 12 anos, que tá perdendo as bermudas todas, gente. Aí vieram três, ó. Uma de cada cor. O tecido delas não é grosso, gente. É um tecido fino, com caimento, tá? Bem confortável. Mas pelo precinho, porque foram as três... Acho que por 40 reais, uma coisa assim. Sei lá. E chegou também dentro do prazo, sem frete, tudo certinho, tudo maravilhoso. Vou deixar o link aqui também. E esse aqui, gente, esse recebido aqui, é da minha bolinha de pobá, de bubotia, né? Que a loja me mandou mais 500 gramas. Me surpreenderam. Do nada, eles me mandaram mensagem. Ai, vou te mandar mais um pacote. Aí chegou aqui, ó. Fresquinhas. Meu tá... Só tem um pouquinho aqui. Aí vou poder fazer mais. E aí vem os caminhadinhos, ó. De brinde, né? Pra gente poder tomar. E tá pra chegar mais um recebidozinho hoje. Tem dois pra chegar, né? Mas um eu tenho certeza que chegou hoje. O outro eu não sei. Pra eu poder tá mostrando aqui pra vocês, tá bom? Meus amores, acabou de chegar aqui o restante dos recebidos. E eu vou mostrar pra vocês, meus amores. Olha só. Eu recebi, ó. Esses dois suplementos aqui. Da loja Melforte, tá? Na Shopee. Um é a vitamina D3 com K2. Que é pra eu tomar e dar pros meninos e pro meu esposo duas gotinhas por dia. Porque é importantíssimo fazer a suplementação da vitamina D com a K2, tá gente? Porque essas vitaminas são mais difíceis da gente conseguir com alimentação. A vitamina D, então, ela é adquirida no sol. Mas a gente tem que ter no organismo pra quando a gente sair no sol ela ser ativada. Então, é importantíssimo fazer a suplementação. Gente, muito baratinho. Apenas 20 reais. Vem 30 ml. E são duas gotinhas por dia. E também pedi esse aqui, ó. Que é laranja moro, chá verde, café verde, aminoácidos, vitaminas e minerais. Esse aqui é pra mim, gente. Tomo 10 gotinhas todos os dias na água. Tem sabor de laranja e é excelente pra... Peraí um pouquinho. Deixa a mamãe terminar aqui. Pra desintoxicar, pra diminuir o apetite, pra acelerar o metabolismo, sabe? É excelente pra repor vitaminas, né? Que a gente perde, que não tem no corpo. Gente, muito bom. Também custou cerca de 21 reais. E comprei os dois na mesma loja. Não paguei frete. Chegou super rápido, tá? E o link tá aqui na descrição, claro. E chegou esse coisa mais linda aqui, gente. Olha. Olha que coisa linda esse bonequinho do Sonic. O meu filho de 5 anos, ele é apaixonado em Sonic. Tudo dele... Dá licença, meu amor. Tudo dele é Sonic. Roupa que é de Sonic. Aniversário que é de Sonic. Assiste Sonic o tempo todo. Joga Sonic o tempo todo. E ele tinha ganhado um Sonic do Papai Noel no Natal. E a perninha quebrou. E aí eu prometi pra ele. Aí eu dei pro meu de 3 anos, eu dei as pecinhas de montar. Os mais velhos, eles escolheram Robux, né? Do Roblox. Aquele negócio... Aqueles diamantezinhos que a gente compra lá no jogo lá. E o Benjamin queria outro Sonic. Aí eu comprei esse Sonic aqui pra ele, gente. R$ 49,99. Mas olha que lindo. R$ 49,99. R$ 49,99. Articulável, ó. Os bracinhos, as perninhas. A cabeça. Muito bonitinho, olha. E aí acabou que eu vou comprar outro pra poder presentear o priminho deles que vai fazer aniversário. Vou comprar outro porque ele também é apaixonado em Sonic. E aí perguntei pra ele se ele queria um boneco do Sonic, roupa, pecinhas de montar que ele amou. E ele quer o boneco do Sonic. Então eu vou comprar outro pra poder dar pra ele. E o link tá aqui na descrição desse vídeo também, gente. Não apaguei frete, tá? Chegou super rápido. Ai, eu achei coisa mais linda. Linda, linda, linda. E o link de todos esses produtos que eu mostrei pra vocês está aqui na descrição desse vídeo. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Toma o beijamento desse vídeo. Olha só a briga que tá dando porque os dois querem Sonic agora. Olha, ei, ei. A mamãe vai comprar outro pra você, tá? Vou comprar um Sonic pra você também. E é isso, meus amores. Deus abençoe, tá? Até o próximo. Muitíssimo obrigada pela sua companhia.